Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Cérebro Cinzento, Cérebro Ensolarado Como retreinar o seu cérebro para superar o pessimismo e alcançar uma perspectiva mais positiva na vida. De Elaine Fox, narrado por Zé Zamota A cada momento da vida, somos o que iremos nos tornar, tanto quanto o que já fomos. Oscar Wilde, The Profundes O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista enxerga oportunidade em cada dificuldade. Winston Churchill Introdução Psiquiatra de Alvi Com que frequência vocês dormem juntos? Alvi Quase nunca Três vezes por semana, no máximo Psiquiatra de Annie Vocês fazem sexo com frequência? Annie Constantemente, eu diria que três vezes por semana. A ciência psicológica estabeleceu uma simples verdade. A maneira como vemos o mundo e o modo como interagimos com ele altera a maneira como o mundo reage a nós. Este é um fato incontestável que é esquecido com excessiva facilidade. O nosso jeito de ser, a nossa opinião sobre as coisas, a nossa atitude diante da vida, o que eu chamo de mentalidade afetiva, influencia o nosso mundo, afetando a nossa saúde, a nossa riqueza e o nosso bem-estar de um modo geral. Os psicólogos desenvolveram várias maneiras de medir diferentes mentalidades, pessimismo e otimismo, de maneira que agora é possível quantificar as diferenças entre essas formas fundamentais de pensar. O mais extraordinário é que essas diferenças, quer nós nos voltemos para o lado luminoso da vida, quer para o sombrio, podem ser associadas a padrões específicos de atividade no próprio cérebro. Feixes de fibras nervosas que conectam áreas contemporâneas do nosso cérebro pensante com regiões antigas que controlam as nossas emoções mais primitivas, compõem diferentes aspectos da nossa mente afetiva. A parte do cérebro cinzento destaca o negativo, enquanto o nosso cérebro ensolarado nos arrasta em direção às coisas boas da vida. Ambos são essenciais e são os freios e contrapesos entre esses dois sistemas que, em última análise, tornam você o que você é e eu o que eu sou. É a nossa mente afetiva que confere significado à nossa vida, sintonizando-nos com o que realmente importa. Há mais de vinte anos, as diversas maneiras pelas quais as pessoas interpretam o mundo à sua volta estão no âmago do meu trabalho científico. A minha busca tem sido iluminar, pouco a pouco, as partes do nosso cérebro que nos permitem experimentar alegrias e receios, apreciar a beleza, divertir-nos e preocupar-nos a ponto de tocar as raias do desespero existencial. O afeto impregna a nossa mente de significado, tornando-nos conscientes do que poderia nos prejudicar, avisando-nos do que poderia dar errado, arrastando-nos em direção ao que é bom para nós e realçando os prazeres e alegrias da vida. Ao longo de milhões de anos de evolução, antigas estruturas neurais se estenderam para formar elos com regiões mais recentes do cérebro, desenvolvendo circuitos e redes que nos sintonizam com o que é importante. Diferenças sutis na reatividade desses circuitos do cérebro afetivo resultam em atitudes e concepções sobre a vida, profundamente divergentes, a essência do que eu chamo de a nossa mente afetiva. É aqui que certamente encontraremos as respostas para por que nós diferimos tanto uns dos outros. A nossa mente afetiva nos confere alma, insere paixão na vida. Essa capacidade de experimentar e sentir emoções, especialmente na maneira como reagimos aos prazeres e perigos, é compartilhada com muitas outras espécies. Mas quando reunida com o nosso córtex cerebral ampliado, a parte do nosso cérebro que nos confere os nossos talentos cognitivos, exclusivos de falar, pensar e resolver problemas. A nossa mente afetiva possibilita que transcendamos o resto da biologia. Essa interseção do pensamento e do sentimento pode nos fazer ficar boquiabertos diante da beleza inesquecível de um pôr do sol ou comovidos até as lágrimas por uma simples sequência de palavras ou notas musicais. No entanto, essa mesma combinação de regiões antigas e contemporâneas do cérebro tem um inconveniente, deixando-nos vulneráveis à angústia existencial. Com excessiva facilidade, podemos ser esmagados por temores e preocupações e abatidos pelo mero pranto monstruoso do vento. Como disse tão belamente William Butler Yeats As minhas tentativas de compreender a mente afetiva em toda a sua complexidade seguiu o caminho da própria ciência psicológica, concentrando-se inicialmente no negativo, antes de se voltar para a questão de por que algumas pessoas vissejam, aparentemente impermeáveis a tudo o que a vida lança na direção delas. Durante a maior parte da sua história, a psicologia se ocupou de problemas. Ansiedade, depressão, vícios, compulsões têm sido os seus principais temas. Ao longo dos anos, milhares de subsídios de pesquisa foram obtidos e artigos científicos escritos sobre por que algumas pessoas são propensas a um pessimismo difundido que pode se transformar em depressão e ansiedade. E um grande número de pesquisadores tentou descobrir maneiras eficazes de aliviar a angústia causada por toda essa negatividade. É claro que uma ênfase no negativo é compreensível e apropriado, tendo em vista a devastação que os transtornos da ansiedade e da depressão grave podem causar na vida das pessoas. A minha abordagem do deslindamento desse mistério foi sondar a mente das pessoas ansiosas e deprimidas com as ferramentas tradicionais da psicologia cognitiva. Projetar imagens positivas e negativas em uma tela de computador às vezes tão rápido que elas ficam abaixo do radar da consciência e depois pedir às pessoas que detectem itens que ocorrem na mesma posição o mais rápido que puderem. Me permite medir a rapidez com que as pessoas reagem a diferentes tipos de imagens, negativas ou positivas, revelando um vislumbre momentâneo do que cativa a mente inconsciente. Se a sua mente é atraída para uma cena negativa, como o resultado de um acidente de carro, por exemplo, em detrimento de uma imagem mais alegre, os itens que aparecem naquela posição serão encontrados mais rápido. A diferença pode ser de apenas centésimos de segundo. Mas décadas de pesquisas usando técnicas como essa revelam que o cérebro ansioso se desloca imperceptivelmente na direção do negativo. A tendência dentro da ciência psicológica está gradualmente se voltando para o que nos torna felizes e otimistas. E essa história que está se desenvolvendo está nos dizendo que a mente otimista é inesoravelmente atraída na direção do positivo, ao mesmo tempo que delicadamente está nos afastando do negativo. Os estilos cognitivos daqueles propensos ao pessimismo e à ansiedade e daqueles propensos ao otimismo e à felicidade são, com efeito, fundamentalmente diferentes. Por quê? Esses vieses profundamente entranhados desempenham um papel causal no motivo pelo qual algumas pessoas são pessimistas e ansiosas, ao passo que outras são profundamente esperançosas e otimistas. Em poucas palavras, de que maneira e por que a mente afetiva difere tanto entre as pessoas? Desenvolvimentos sensacionais na ciência psicológica ao lado de avanços surpreendentes na tecnologia que está por trás da neurociência e da genética, nos fornecem uma abundância de novas evidências sobre essas antigas questões. A maioria dos departamentos de psicologia, nos dias atuais, abriga uma variedade de sofisticados aparelhos de imagens do cérebro que nos permitem espiar o funcionamento interno do nosso cérebro como nunca foi possível antes. Combinadas com métodos tradicionais, essas novas informações lançam uma nova luz sobre o quanto a nossa perspectiva de vida está associada a processos que ocorrem nas profundezas do nosso cérebro. A maneira como interpretamos e reagimos às coisas que acontecem exerce um impacto incalculável no tipo de vida que nós levamos. Vamos examinar a seguinte história de dois irmãos que conheci quando eu estudava na universidade. Daniel e Joey nasceram com um ano de diferença de um para o outro em uma pequena cidade na parte ocidental da Irlanda na década de 1960. Os seus pais eram relativamente abastados, com uma pequena loja na qual ambos os rapazes trabalhavam quando eram jovens. Ambos frequentaram a escola Christian Brothers e estavam ativamente envolvidos no clube Gaelic Athletic Association da localidade. A vida deles não foi marcada por nada espetacular, nada excessivamente ruim ou bom jamais acontecia na pequena cidade em que viviam. Hoje em dia, Daniel é multimilionário e mora nos Estados Unidos, tendo uma série de negócios bem-sucedidos. Joey trabalha como professor em Dublin e se esforça para pagar a hipoteca da sua casa. Desde o início, os dois meninos eram diferentes. Sempre atento às oportunidades, Daniel começou um negócio de entrega de jornais na loja da família aos sete anos de idade, ganhando uma porcentagem dos lucros. Um ano depois, ele começou a entregar mercadorias de bicicleta para pessoas idosas que não podiam ir ao centro da cidade. Quase todos os seus clientes lhe davam generosas gorjetas. Durante toda a adolescência, Daniel fez serviços de entrega aqui e ali para outras pessoas, frequentemente persuadindo Joey a ajudá-lo. Na ocasião em que foi para a universidade em Dublin, aos 18 anos, Daniel tinha juntado dinheiro bastante para dar uma entrada em um apartamento perto do campus. Ele perguntou ao irmão se ele queria juntar o seu dinheiro ao dele, mas Joey ficou com medo de perder suas economias e preferiu colocar o dinheiro no banco. Daniel continuou a ter ideias para pequenos negócios. Quando Daniel se formou, ele passou a alugar o apartamento e usou a renda para pagar a hipoteca de outra propriedade maior na qual passou a morar, ao mesmo tempo que alugava dois quartos para inquilinos, um dos quais era Joey. Joey sempre foi um aluno melhor. Estudioso e consciencioso, ele obteve notas excelentes nos exames finais e foi fazer pós-graduação. Ele rejeitou várias oportunidades de se envolver nos empreendimentos comerciais de Daniel, pois a sua cautela natural o persuadiu a não correr o risco. Isso muitas vezes fez sentido, já que vários dos projetos de Daniel foram fracassos espetaculares. A longo prazo, contudo, Daniel foi altamente bem-sucedido e Joey, embora não tenha fracassado, vivia uma vida muito modesta. A maioria de nós consegue ver reflexos tanto de Daniel quanto de Joey em nós mesmos. Às vezes, nós mergulhamos de cabeça, jogando a cautela para o alto. Às vezes, relutamos mais em correr o risco. Existem ocasiões em que enfrentamos o mundo com o coração e a mente abertos, prontos para gozar tudo o que a vida tem a oferecer. Em outros momentos, abordamos o mundo com uma atitude mental mais apreensiva e atenta a possíveis problemas. A maneira como a vida de Joey acabou se desenrolando e como ela foi diferente da de Daniel nos mostra o impacto que a nossa perspectiva tem nas coisas que acontecem. Apesar de eles compartilharem uma formação, habilidades e genes semelhantes, a maneira como a vida deles se desenrolou foi imensamente diferente. Uma simples diferença de atitude resultou em trajetórias de vida divergentes. Dos extremos da ansiedade e da depressão, onde as pessoas estão convencidas de que nada jamais dará certo, há a apreensão mais branda, os pessimistas enfatizam o lado sombrio da vida. Os problemas são encarados como obstáculos em vez de oportunidades. Os otimistas como Daniel estão alertas a todas as oportunidades e tendem a mergulhar nelas de cabeça. Consideráveis evidências científicas nos dizem que essas diferenças afetam o quanto somos felizes, o quanto sucesso nós alcançamos e o quanto permanecemos saudáveis. A minha sondagem e análise dessas duas dimensões da nossa mente afetiva conduziram a uma surpreendente conclusão. As raízes do nosso cérebro ensolarado estão inseridas profundamente no prazer, as partes da nossa arquitetura neural que reagem a recompensas e as coisas boas da vida, enquanto as raízes do nosso cérebro cinzento repousam profundamente entre as antigas estruturas do cérebro que nos advertem do perigo e da ameaça, o nosso cérebro do medo. Minúsculas variações na maneira como o nosso cérebro do prazer e o nosso cérebro do medo reagem e o quanto essa transformação é mantida oculta por centros de controle mais elevados do cérebro conduzem ao surgimento ao longo da vida de uma rede de conexões que compõem o nosso cérebro cinzento e o nosso cérebro ensolarado. Todos nós temos esses circuitos do cérebro cinzento e do cérebro ensolarado, mais ou menos nas mesmas regiões, mas a potência desses circuitos varia acentuadamente de pessoa para pessoa. Algumas reagem instantaneamente ao prazer e ao divertimento e outras levam mais tempo para se aquecer. Analogamente, algumas pessoas são altamente sensíveis ao perigo, ficando preocupadas e se atormentando a respeito da mais leve ameaça, enquanto outras têm um limiar muito mais elevado para o medo. Acredito que são essas diferenças que formam a base de quem nós somos. Em Cérebro Cinzento, Cérebro Ensolarado, fazemos uma turnê da ciência de vanguarda contemporânea e também exploramos as experiências de muitos otimistas e pessimistas. Mostrarei a você a quantidade espantosa de coisas que aprendemos nas últimas duas décadas a respeito do que pode fortalecer e enfraquecer as duas dimensões cruciais da nossa mente afetiva, a nossa reação ao prazer e ao medo. Veremos como a ciência está começando a desvendar o mistério do que nos torna quem somos. Não é uma história simples, com a resposta residindo em algum lugar entre os limites da nossa constituição genética, do fluxo constante das coisas que nos acontecem e o mais importante de tudo como aprendemos a ver e interpretar essas coisas que acontecem. Sem dúvida, os genes têm importância, mas o grau de influência deles está bastante relacionado com o nosso ambiente. Todos nascemos com certos pontos fortes genéticos e também com vulnerabilidades genéticas, mas o fato de essas tendências emergirem ou não depende crucialmente da natureza do mundo que habitamos. A nossa história percorrerá disciplinas tão diversas quanto a psicologia, a genética molecular e a neurociência, para examinar como os mais profundos mistérios do que nos torna quem somos estão sendo gradualmente esclarecidos. Para compreender essa área da ciência, precisamos pesquisar debaixo das idiosincrasias e vieses de como nós pensamos e aventurar-nos profundamente nas células e redes do nosso cérebro e até mesmo em conjuntos de genes particulares que hoje sabemos que formam a base de muitos aspectos da nossa personalidade. Essa é uma fascinante história de como os genes e as coisas que nos acontecem se intercalam de maneiras complexas com cadeias de influência que correm nas duas direções. O emocionante é que nós sabemos agora que o otimismo assim como o pessimismo resulta de uma dança intrincada da genética experiências da vida e vieses específicos na maneira como cada um de nós encara e interpreta o mundo que nos cerca. Além das vulnerabilidades e pontos fortes genéticos é o que a vida lança na nossa direção que determina se os nossos potenciais genéticos são consumados e quais circuitos do cérebro positivos ou negativos são fortalecidos. É esse delicado fluxo e refluxo de circuitos profundamente localizados no nosso cérebro que modela os contornos e vales da nossa personalidade. Se somos capazes de recuperar-nos e emergir mais fortes de uma crise ou se ficamos desconcertados com os reveses ruminando incessantemente os aspectos negativos é influenciado pelo fato de os circuitos de nosso cérebro cinzento ou de nosso cérebro ensolarado predominarem. Conhecer as nossas vulnerabilidades e os nossos pontos fortes é importante e potencialmente útil. ter consciência do que pode provocar ou até mesmo mudar essas predisposições pode nos ajudar a proteger-nos e, em última análise, nos colocar no caminho do florescimento. A boa notícia é que os circuitos do cérebro que formam a base do nosso cérebro cinzento e do nosso cérebro ensolarado estão entre os mais plásticos do cérebro humano. O estresse prolongado ou episódios depressivos podem resultar em mudanças estruturais em partes altamente específicas do nosso cérebro. Assim como períodos prolongados de alegria e felicidade podem transformar a nossa arquitetura neural. Isso nos diz que o nosso cérebro pode mudar e efetivamente muda. Uma variação sutil na maneira como vemos o mundo os nossos vieses e idiosincrasias mentais podem remodelar a efetiva arquitetura do nosso cérebro empurrando-nos em direção a uma avaliação mais otimista ou pessimista da vida. Ao mudar a maneira como o nosso cérebro reage aos desafios e às alegrias podemos modificar a maneira como nós somos. Descrevo várias técnicas baseadas em fortes evidências científicas que sabidamente efetuam verdadeiras mudanças na maneira como a nossa mente afetiva opera. Ao modificar os freios e contrapesos entre o nosso cérebro cinzento e o nosso cérebro ensolarado veremos que não precisamos nos resignar a uma vida de temerosa contenção mas podemos em vez disso tomar medidas para alterar a nossa perspectiva e mudar a nossa vida. Capítulo 1 Cérebros cinzentos e cérebros ensolarados A mente afetiva Nada em si é bom ou mal depende apenas do que pensamos William Shakespeare Hamlet Ato 2 Cena 2 Era um dia frio e chuvoso e eu estava atrasada eu tinha me esquecido de como o metrô fica cheio durante a hora do rush em Londres descendo apressada para a plataforma dando encontrões em pessoas molhadas que corriam para algum lugar ouvi o aviso de que a linha central tinha sido momentaneamente paralisada ouviu-se uma lamentação coletiva Em seguida ouvimos a informação de que a linha central tinha sido fechada completamente porque havia um corpo debaixo de um trem na estação Bond Street Todo mundo sabia o que isso significava Outro suicídio no antigo sistema subterrâneo de Londres Estou certa de que não fui a única a me sentir culpada por causa da minha irritação Descobri mais tarde que o homem que se jogara debaixo do trem era Paul Castle um rico magnata do setor imobiliário jogador de polo e amigo do príncipe Charles Ele era de origem humilde fizera e perder a fortuna duas vezes e agora era dono de algumas propriedades nas áreas mais exclusivas de Londres além de um elegante apartamento em St. Moritz na Suíça e um avião particular para conduzi-lo até lá O que poderia tê-lo levado a praticar uma ação tão drástica Os seus amigos não conseguiam explicar o motivo Estava em desacordo com ele disse um O seu amigo Stephen Brooke disse que Paul tinha tido problemas de saúde recentemente e a recessão havia afetado o seu negócio Só podemos especular que um momento de pessimismo e desespero o tinha convencido de que não valia a pena continuar a viver Já tarde na noite anterior do outro lado da cidade uma mulher jovem saltara da Blackfriars Bridge no escuro e glacial Tamisa aparentemente também com a intenção de cometer suicídio ela entrar em pânico quando se viu em um movimentado corredor de tráfego marítimo e começou a gritar Segundos depois Adam Abel Baker ouvindo seus gritos aflitos atirou um salva-vidas o mais longe que conseguiu na água escura Percebi que ele não tinha ido parar perto dela declarou ele mais tarde Sem pensar duas vezes ele despiu o casaco e o suéter e mergulhou Adam levou mais de dois minutos para chegar onde a mulher estava mas ele conseguiu trazê-la para perto da costa longe dos corredores de tráfego onde ambos foram resgatados pela tripulação de um barco salva-vidas que assistira a cena Os dois sobreviveram depois de várias horas de tratamento para hipotermia em um hospital próximo Adam tinha tido dificuldades recentemente e estava morando no albergue San Mungo para pessoas desabrigadas Fiz apenas o que precisava ser feito disse ele minimizando o ato de bravura Espero que ela tenha uma família A vida vale a pena ser vivida não vale a pena desistir Se ao menos Paul Castle tivesse pensado dessa maneira Algumas pessoas têm uma convicção inabalável de que as coisas darão certo Outras só conseguem imaginar um futuro sem esperança A riqueza parece ter pouco a ver com isso Adam Abel Baker não tinha nada e no entanto arriscou a vida porque não vale a pena desistir Paul Castle tinha riqueza e sucesso além do que a maioria das pessoas imagina e no entanto ele achou que não valia a pena seguir em frente Psicólogos e neurocientistas vêm trabalhando arduamente para descobrir maneiras de quantificar impressões tão profundamente diferentes sobre a vida Um primeiro passo é perguntar o que queremos dizer com os termos otimismo e pessimismo Um vocabulário livre embora aceitável na vida do dia a dia não é conciso o bastante para uma análise científica eficiente Para quantificar eficazmente essas mentalidades precisamos definir melhor as palavras comuns usadas para rotulá-las Um importante ponto de partida é a distinção que os psicólogos fazem entre disposições ou traços e estados ou sentimentos momentâneos Pense em alguns momentos de felicidade ou desespero que você tenha vivenciado como quando ganhou um prêmio ou recebeu uma oferta de trabalho estimulante ou quando alguém morreu Essas experiências são estados de felicidade ou tristeza Elas refletem as altas e baixas transições da vida diária Um traço por outro lado é uma característica mais estável que perdura ao longo do tempo Esses são os estilos emocionais de pensamento que permanecem relativamente estáveis assim como Dave permanece como Dave nos bons e nos maus momentos Os bebês muito vivos e alegres tendem a se tornar crianças intrépidas e expansivas que tendem a se tornar adultos extrovertidos e sociáveis Estudos científicos respaldam essa ideia Em um determinado estudo o melhor prognosticador de felicidade e otimismo no final de um período de nove anos foi a felicidade e o otimismo no início do estudo Apesar de importantes mudanças nas circunstâncias da vida os otimistas se inclinaram a permanecer otimistas e os pessimistas se inclinaram a permanecer pessimistas A influência que a nossa personalidade exerce nas nossas experiências ambientais é ilustrada em uma pesquisa publicada em 1989 por Bruce Hedin e Alexander Waring da Universidade de Melbourne na Austrália Eles entrevistaram residentes do estado de Vitória em várias ocasiões para verificar como os eventos da vida e a personalidade afetavam a felicidade das pessoas Eles queriam identificar até que ponto a personalidade de uma pessoa versus as coisas que aconteciam a ela afetavam o bem-estar e a felicidade A personalidade poderia ser responsável por, digamos 40% da felicidade ao passo que os eventos da vida poderiam ser responsáveis por 60% Alternativamente talvez a personalidade se revelasse mais importante Os pesquisadores não levaram muito tempo para compreender que tinham cometido um erro fundamental À medida que o estudo progredia ficou claro que os mesmos tipos de coisas continuavam repetidamente a acontecer às mesmas pessoas As pessoas afortunadas tinham repetidamente sorte Do mesmo modo as pessoas com muitas experiências desagradáveis como o rompimento de relacionamentos e a perda do emprego pareciam se deparar com uma coisa ruim depois da outra A suposição dos pesquisadores de que a personalidade e os eventos da vida teria uma influência separada na felicidade estava errada Em vez disso era a própria personalidade que mais influenciava o que acontecia às pessoas As otimistas tinham mais experiências positivas ao passo que as pessimistas tinham mais experiências negativas Pesquisas subsequentes confirmaram que a nossa personalidade ou a nossa mentalidade afetiva causam um profundo impacto nos eventos da vida que experimentamos e isso não tende a mudar muito com o tempo Visualize uma criança muito viva e expansiva que seja calorosa e amigável As pessoas têm muito mais propensão de reagir a essa criança com sorrisos e atenção física do que a uma criança retraída e pouco sorridente Se o comportamento das crianças for sistemático o mundo social da criança feliz será inevitavelmente mais positivo do que o da criança assustada Não há nenhuma sorte envolvida O estilo emocional da criança está desempenhando um papel no tipo de mundo social que ela habita A maneira como agimos no mundo modifica o tipo de ambiente que vivenciamos e portanto a gama de oportunidades e problemas que provavelmente virão ao nosso encontro O otimismo e o pessimismo portanto exatamente como outras características da nossa personalidade podem ser considerados como traços ou disposições bem como estados As pessoas que têm uma disposição otimista são frequentemente felizes e têm um alto astral com uma disposição radiante que pode contagiar os que estão à sua volta A disposição otimista contudo não envolve apenas ser feliz e ter um alto astral Ela diz mais respeito a ter uma esperança genuína com relação ao futuro A convicção de que as coisas darão certo e a convicção inabalável de que seremos capazes de lidar com qualquer coisa que a vida nos reserve Os otimistas não são ingênuos Não é que eles acreditem que nada jamais dará errado Mas eles têm uma profunda convicção de que são capazes de lidar com qualquer situação Do mesmo modo a disposição pessimista não envolve estar constantemente triste e ansioso e sim ser apreensivo com relação ao futuro consciente de possíveis perigos Mas alerta a respeito do que pode dar errado e do que pode dar certo Essas são as pessoas que pecam pelo excesso de cautela Em vez de correr riscos elas preferem agir com prudência Embora até mesmo as pessoas mais pessimistas tenham os seus momentos de grande alegria, felicidade e esperança com relação ao futuro As evidências científicas de que essas mentalidades fundamentalmente diferentes são acompanhadas de custos e benefícios são agora esmagadoras Uma das descobertas mais importantes que emergem da literatura científica contudo é que os verdadeiros benefícios do otimismo só ocorrem quando a mentalidade otimista está ligada a uma dose saudável do realismo O otimismo cego aliado à convicção de que nada jamais dará errado tem pouca probabilidade de proporcionar algum verdadeiro benefício Discuti esse assunto com Michael J. Fox o ator que foi diagnosticado com a doença de Parkinson aos 29 anos de idade e segundo ele próprio admite um irreprimível otimista Os crescentes problemas de movimento causados pela doença o obrigaram a deixar para trás a sua extremamente bem sucedida carreira no cinema e na televisão 18 anos depois do diagnóstico ele estava fazendo um documentário com um improvável título Michael J. Fox As aventuras de um otimista incurável Eu estava envolvida porque Michael estava interessado na opinião científica a respeito da origem do otimismo e se ele pode ser medido de uma maneira confiável Quando conversamos depois que a filmagem foi concluída pude ver que Michael preenchia as principais características de uma pessoa com uma disposição otimista Uma doença que deixaria a maioria das pessoas deprimida tinha ao que parecia o deixado ainda com um alto astral gozando a vida Não pense que não tenho consciência do risco ou do que poderia dar errado ele me disse Na verdade sou muito competente em avaliar o risco mas sei que serei capaz de lidar com qualquer coisa que aconteça Ao longo dos anos aprendi que consigo lidar com qualquer dificuldade Ele explicou que uma das coisas mais difíceis para ele nos primeiros dias foi as pessoas deixarem de vê-lo como Michael J. Fox o ator e passarem a vê-lo como Michael J. Fox o ator que tem a doença de Parkinson e finalmente o verem como Michael J. Fox o cara que tem a doença de Parkinson Foi realmente difícil disse ele mas ele frequentemente se perguntara por que não ficara deprimido Isso foi um verdadeiro enigma para ele já que ele não tinha nenhuma dúvida desde os primeiros estágios de que a doença acabaria com a sua promissora carreira artística No entanto a não ser por alguns períodos de uma compreensível frustração ele sempre conseguira permanecer esperançoso com relação ao futuro É esse tipo de resiliência um otimismo que não enfia a cabeça na areia que a ciência demonstrou que faz uma verdadeira diferença na nossa vida Esse tipo de otimismo parece ocorrer naturalmente e é encontrado nos lugares mais improváveis Quando eu era adolescente lembro-me de ter ficado profundamente abalada pela energia do livro If This Is A Man É Isto Um Homem? do autor italiano Primo Levi no qual ele narra suas experiências como um jovem químico de Turim em um campo de concentração alemão durante a Segunda Guerra Mundial Em uma linguagem despojada e impassível Levi narra a horrível história do ano que passou em Auschwitz Os horrores daquele ano iriam se tornar um momento definidor da sua vida No entanto Levi nunca pareceu perder de vista a resiliência do espírito humano apesar de todas as evidências do contrário De muitas maneiras o seu livro transformou um dos períodos mais sombrios da história humana em uma força para o bem do mundo Levi atribuiu a sua sobrevivência em grande medida a sua capacidade de perceber os seus companheiros reclusos assim como ele mesmo como pessoas e não como objetos Agarrar-se a essa perspectiva permitiu que ele evitasse a desmoralização ou o que ele chamou de naufrágio espiritual que subjugou tantos outros Em um livro posterior Levi descreve a sua longa jornada para a liberdade marchando através da Europa oriental e da Rússia onde as pessoas vigorosas cheias de amor pela vida reavivaram nele a alegria de viver que os campos de concentração quase haviam extinguido O relato de Levi gradualmente se expande como uma história de esperança ecoando as experiências de muitos que passaram por uma grande adversidade Às vezes esse otimismo brota da crença em um ser superior Deus com a expectativa de uma vida melhor em outro lugar às vezes ele se origina de uma crença profundamente arraigada na bondade inata da humanidade O significado original de otimismo está muito mais próximo dessa noção do que das ideias de lentes cor-de-rosa ou do lado ensolarado para cima que atualmente associamos ao otimismo O sentido original vem da palavra latina optimum que quer dizer o melhor possível e a palavra foi cunhada pela primeira vez pelo filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz de 1646 a 1716 Leibniz argumentou que Deus tinha criado o melhor do mundo possível e que esse mundo ótimo não poderia ser melhorado em outras palavras otimismo tinha pouco a ver com ideias do lado luminoso ou do copo meio cheio em vez disso ele dizia respeito a ideia de que o mundo já era o melhor possível e não poderia ficar melhor o otimismo portanto tem muito a ver com aceitar o mundo como ele é tanto o que é bom quanto o que é mal tem o seu lugar e o macete é não permitir que ideias de maldade e negatividade nos subjulguem primo Levi e Michael J. Fox são pessoas realistas que estão plenamente conscientes de que problemas irrevezes ocorrerão e que eles precisam ser flexíveis e criativos para encontrar soluções para os seus problemas mas no geral eles têm uma convicção inabalável de que as coisas darão certo no final e é o que invariavelmente acontece não por causa de uma sorte aleatória mas porque os otimistas assumem o controle do seu próprio destino essas são as pessoas que tomam medidas para resolver os seus problemas o traço do pessimismo é praticamente o polo oposto a mente da pessoa que tem uma disposição pessimista fica impregnada de negatividade e cada revés é considerado mais uma evidência de que o mundo está contra ela derivada derivada da palavra latina pessimus a perspectiva filosófica do pessimismo encara este mundo como o pior de todos os mundos possíveis e parte do princípio de que tudo em última análise gravita em direção ao mal na ciência psicológica contudo o pessimismo assim como o otimismo é encarado mais como um traço de disposição ou um estilo emocional o nosso jeito típico de lidar com o mundo os pessimistas estão convencidos de que os seus problemas estão além do seu controle e nunca irão embora as coisas ruins simplesmente acontecem e não podemos fazer nada a respeito disso nós simplesmente não temos nenhum controle sobre elas foi o que me disse certo pessimista que entrevistei acreditar que coisas boas acontecem a outras pessoas é uma característica inconfundível dessa mentalidade esses sentimentos de impotência frequentemente conduzem a uma duradoura passividade e falta de motivação que são outros componentes fundamentais do pessimismo e da sua prima mais sombria a depressão os otimistas em contrapartida sentem que tem um certo controle sobre o que lhes acontece enfrentando enfrentando os problemas como obstáculos temporários em vez de dificuldades permanentes eles têm uma tendência natural de aceitar o mundo como ele é mas acreditam que a maneira como lidamos com as coisas determinam quem nós somos se primo Levi tivesse levado a construção dos campos de concentração para o lado pessoal as suas experiências o teriam esmagado em vez disso ele conseguiu distanciar os seus pensamentos levando sempre em conta a condição humana e a integridade de quase todas as pessoas ao seu redor do mesmo modo Michael J. Fox não descambou para o desespero quando foi diagnosticado com a doença de Parkinson em vez disso ele passou a lutar e criou uma fundação que hoje arrecada milhões de dólares por ano para a pesquisa da doença o otimismo e o pessimismo reverberam ao longo da nossa vida conduzindo a experiências de vida muito diferentes os psicólogos inventaram várias maneiras engenhosas de avaliar as características fundamentais dessas mentalidades uma das opções é simplesmente perguntar às pessoas você é otimista ou pessimista departamentos de psicologia ao redor do mundo estão afundando sob o peso de escalas e questionários que sondam e avaliam cada atributo que possa lhe vir à cabeça você é esperto você é feliz você é prático e realista se elas diferem entre as pessoas seguramente tem que haver um questionário que as avalie existem disponíveis várias escalas já consagradas que nos dizem como somos classificados em comparação com outras pessoas uma das mais simples e mais confiáveis é chamada de questionário de orientação da vida Life Orientation Task desenvolvida por Charles Carver da Universidade de Miami e Michael Scheier da Universidade Carnegie Mellon uma versão revista do questionário chamada Lote R é apresentada a seguir critérios de alto relato como o Lote R tem sido um sustentáculo da psicologia durante muitos anos e estão na essência de nos contar como nos sentimos com relação aos outros preencha o questionário para descobrir o quanto você é otimista ou pessimista é importante completar cada pergunta com sinceridade procure não deixar que as suas respostas a cada pergunta sejam influenciadas pelas anteriores não há respostas corretas ou incorretas o importante é responder a cada pergunta de acordo com o que você realmente sente e não com o que você acha que as outras pessoas poderiam dizer veja no material de apoio 1.1 questionário de orientação da vida revisto você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça de se inscrever